Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Vá agora mesmo a uma de nossas lojas, diga que viu esse comercial e ganhe 5% de desconto nestes produtos. Carinho é com você, qualidade é o nosso compromisso. Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí, tá? Pode confiar, é Lique Gás. Dando sequência aqui, estou aqui com o Edmar, goleador também da equipe do esportivo. Edmar, o que faltou para a equipe empatar hoje com o CFC? Porque o jogo foi bonito e pegado. É, foi bonito, faltou um pouquinho mais de precisão nos chutes, né? O goleiro desse estava bem, mas no próximo a gente vai tentar acertar a pontaria, né? Tu teve um lance aqui de uma escapada, tu entrou livre com o goleiro e deu um toque bonito, deu um tapinha na bola, por detalhe não entrou. Ele fechou e a única alternativa que eu achei foi de tocar por cima dele, né? Mas eu acabei forçando demais a cavadinha e foi para fora. O esportivo está vivo ainda na competição? É, só depende de nós ganhar a próxima, né? Tá bom, Edmar, boa sorte na próxima aí. Terminou agora, então, Independente 7, Esportivo 6. Eu estou aqui com o destaque do esportivo Jaime, autor de quatro gols, Jaime. E aí o que faltou no finalzinho ali para não sair esse empate hoje? Faltou sorte, o jogo foi nosso, quase nem gostaram da bola, queimam todas, todas e não entrava, né? Não dá, futebol é futebol. O Jaime, eu tenho acompanhado essa Copa União aqui e hoje, para mim, hoje o destaque da rodada até agora foi tu. O que tu atribui a essa boa atuação de hoje, hein? Hoje eu estou com sorte, hoje eu nem ia jogar, estava machucado e é sorte só. Tu fez quatro gols e se não fosse o goleiro, certamente sairia mais, né? O goleiro deles é bom, mas é um baita de um covarde, dá para ver pelo olho, né? Até a princípio eu quero ver se eu pego a filmagem, porque o próximo campeonato fechado aqui ele não joga pela agressão. O que aconteceu especificamente naquele lance ali? Eu dibulei o cara, na esquerda, ele do nada chegou e deu um soco no meu olho. Soco, se a câmera pegou, eu próximo do campeonato não quero que ele jogue. Se conseguir, vou tirar ele do fechado também. Tá bom, Jaime. Como é que o esportivo ainda tem chance nessa última rodada? Vamos lá para o Macalé e tentar entrar. Só que estou claro no próximo jogo, vamos ver o que vai dar agora. Tá ok, boa sorte na próxima. Valeu. Toda madeira que você precisa está na Serraria Graf. A mesma qualidade que é exportada para todos os lugares. Serraria Graf, de etapas para o mundo. Estamos aqui então com o João Carlos, o Nego, da equipe do CFC Zilkoski. Nego, final de jogo, 7x6 contra o Esportivo. Se esperava um jogo fácil, no fim o Esportivo deu uma complicada ali com vocês? A gente já sabe que o time deles é complicado jogar com eles. O ano passado a gente já teve uma experiência, foi 6x5. Jogo certo, jogo fechadinho, esperando, esperaram nossos erros e saíram com o placar na frente. A gente tinha que estar sempre correndo atrás. O CFC Zilkoski independente já está classificado, Nego. Tem alguma preferência na semifinal ou que vim vocês estão preparados? Não, acho que não adianta escolher, né? Quem vim, fazer o que, tem que jogar com eles. Nesse jogo, Nego, só para terminar, teve uma polêmica ali. O atleta Jaime saiu com um corte no rosto, dizendo que teria sido agredido pelo fio, pelo goleiro de vocês. Você chegou a ver alguma coisa ali? Sinceramente, eu não vi nada, cara. Se aconteceu no jogo ali, eu não vi mesmo isso aí. Você acha que foi lance de jogo? Pode ter sido e pode não, né? Como eu te falei, eu não vi mesmo se aconteceu. Certo. Falou, Nego. Muito obrigado. Boa sorte no próximo jogo. Valeu, obrigado, Jéssica. Serralheria Janoski, implementos agrícolas sob encomenda e serviços de serralheria residencial e industrial. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Você, mais e-conectado. Você está assistindo o Lagoa TV, o seu canal de notícias na web.